E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre smartwatch Ivo 13, é isso mesmo, com rumores aí da sexta geração do Apple Watch muita gente está aguardando o smartwatch Ivo 13, está querendo saber realmente as novidades e nesse vídeo eu venho trazer para vocês todas as novidades atualizadas e também algumas perguntas eu vou estar respondendo do que os inscritos aqui do canal estão sempre perguntando para a gente quanto a questão desse smartwatch. É importante lembrar que também nesse vídeo eu venho trazer para você uma imagem que vazou desse suposto smartwatch Ivo 13 tudo isso e muito mais é logo após a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal Fernando Tutoriastec, seu canal de tecnologia, eu já quero te convidar se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, não custa nada, aproveita, clica no botão vermelho ativa as notificações para que o YouTube possa te falar das novidades que rolam aqui no canal Fernando Tutoriastec, tá? Smartwatch Ivo 13, muita gente tem perguntado nos comentários aqui do canal, nas lives, no geral no YouTube todo mundo está querendo saber sobre smartwatch Ivo 13, uma vez que a Apple aí já anunciou alguns rumores sobre o Apple Watch sexta geração. Muito bem, eu já quero começar adiantando nesse vídeo, tá bom? Já fizemos alguns vídeos sobre smartwatch Ivo 13, mas assim, smartwatch Ivo 13 não tem previsão, não tem data de lançamento é claro que nesse vídeo eu venho trazer alguns rumores já confirmados para você venho trazer também, vou te mostrar uma imagem aí do suposto Ivo 13 que vazou a gente tem essa imagem aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar mas assim, fique bem claro que a questão do smartwatch Ivo 13 não está disponível ainda para venda não foi lançado e nem tem data de lançamento. Nessa questão de disponível para venda infelizmente muitas pessoas estão sendo enganadas comprando o smartwatch Ivo 13 ou melhor, o suposto smartwatch Ivo 13 aí nas redes, nos sites de vendas, na Aliexpress, enfim mas eu já sempre falei aqui no canal, as pessoas tem que ficar muito atenta quanto à questão desses anúncios na sua maioria eu posso dizer que são anúncios falsos porque não se trata do smartwatch 13 tão esperado do Ivo 13, né? Como o Ivo 13 realmente está sendo muito aguardado, as pessoas estão procurando muito pelo smartwatch Ivo, lojistas aí, enfim, as pessoas aproveitam e colocam ali alguns anúncios como se fosse smartwatch Ivo 13. Então essa primeira informação é mais uma vez assegurando que até hoje, dia 26 de abril de 2020, ainda não foi lançado esse bendito, esse abençoado smartwatch Ivo 13. E uma coisa que as pessoas sempre perguntam sobre esse smartwatch e se realmente ele também vai vir à prova d'água, né? Quais são os rumores realmente que a gente já sabe até o momento? Como você sabe, o smartwatch Ivo 11, ele não é resistente à água a água tem GPS. Somente o smartwatch Ivo 12, que é o seguinte, né? Ele é resistente à água assim no tamanho de 44 milímetros. Olha só, existem alguns rumores que o smartwatch Ivo 13, ele quando for lançado, é claro, ele virá sim com resistência à água. Mas esse rumor, eu posso dizer para você, que para mim ainda não foi confirmado 100%. Resta a gente aguardar para saber se realmente ele vai vir resistente à água. É muito importante nós lembrarmos o seguinte, todas as melhorias que a gente sempre espera no smartwatch Ivo. Infelizmente, todas elas não virão no smartwatch Ivo 13, tá? Isso é importante nós ressaltarmos isso. Uma outra dúvida que muita gente tem, né? É sobre a questão da bateria desse suposto smartwatch Ivo 13 que será lançado. A gente sabe, né? Que a Ivo, ela faz uma homenagem aí ao Apple Watch, a gente sabe disso, mas a gente sabe que o forte da Apple não é bateria. Será que a Ivo também vai seguir nesse mesmo ritmo? Será que o forte do smartwatch Ivo não vai ser bateria? Em relação à questão de bateria, já tenho praticamente 90% de certeza para te dizer o seguinte, o smartwatch Ivo 13 vai vir com uma bateria bem melhor quanto aos outros smartwatches. Só não posso te dizer se vai durar 5, 6, 10 dias, enfim. A gente sabe, por exemplo, que o smartwatch Ivo 12 Lite, ele já segura aí tranquilamente cerca de 5 dias de bateria. Mas como virão muitas funções novas no smartwatch Ivo 13, eu não posso te confirmar pelo menos agora se realmente essa bateria do smartwatch Ivo 13 ela vai vir melhor, podendo durar cerca de 5 dias. Mas eu acredito que até 3 dias ou 4 dias pode ser que ela segure aí tranquilamente de uma vez que nos for informado de que a bateria do smartwatch Ivo 13 viria bem melhor. O que muita gente também questiona às vezes com o smartwatch Ivo é que em alguns celulares a conexão ela fica falhando, cortando um pouco. Por exemplo, eu recebo algumas reclamações de pessoas que não conseguem às vezes conectar com o smartphone, por exemplo, da Samsung, da linha J, da linha S, também da Samsung, alguns aparelhos da Xiaomi também. E segundo rumores, a gente está aguardando sim que venha uma melhoria aí nessa conexão quanto à questão do smartwatch com o smartphone. A gente espera sim que venha com uma boa conexão. E outra coisa que as pessoas perguntam é também com relação à questão de GPS. Será que vai vir um bom GPS? Assim como do smartwatch Ivo 11 já é um bom GPS? Olha, a gente aguarda sim que no Ivo 13 venha GPS. Mas eu quero abrir um parênteses aqui o seguinte. A gente sabe que pode vir aí uma versão do Ivo 13 tranquilamente, mas pode vir mais de uma versão do Ivo 13. Pode ser que venha uma com GPS, outra não, tá? Algumas melhorias e outra não. Tudo isso pode acontecer. Mas eu acredito sim, de acordo com o que a gente vem falando bastante sobre o Ivo aqui, é bem possível que venha sim o smartwatch Ivo 13 com uma boa conexão de GPS. O smartwatch Ivo 11 já está de parabéns. Isso é uma coisa importante para a gente falar aqui. O Ivo, ele não precisa de você estar com o celular no bolso para você usar o GPS do Ivo 11, por exemplo. Basta você ir fazer o percurso normalmente utilizando o GPS do Ivo 11 e quando você voltar, você pode simplesmente parear com o smartphone e ele vai te dar todo o trajeto. Eu acredito também que o smartwatch Ivo 13, vindo com GPS, vai ser um GPS bem apurado, vai ser um GPS realmente que traga aí bons resultados e resultados bem precisos também. E uma pessoa me perguntou também se ele talvez viria com modalidades diferentes de exercícios. Como você sabe, no smartwatch Ivo 11 e 12 tem somente apenas 4 opções de exercícios. Já o smartwatch Ivo 12 Lite, ele já tem ali 8 opções. Eu acredito sim, isso não é rumor confirmado, mas eu acredito, opinião nossa aqui do canal Fernando Tutorials Tech, que com certeza o smartwatch Ivo 13 traga aí pelo menos uma opção a mais de exercícios diferentes. Eu só não sei se ele vai conseguir ser igual ao Apple Watch, pelo menos, ou parecido, na questão de você poder acrescentar uma modalidade de exercícios para você fazer. Mas como as pessoas estão utilizando muito o Ivo, principalmente para exercícios, é bem possível sim que ele venha com uma modalidade de exercício a mais, uma ou duas aí, quem sabe. Outra coisa também que as pessoas questionam muito, a questão do preço, isso é bem lembrado, tá? Você sabe quando o smartwatch muda ali a sua tecnologia, principalmente esses smartwatches aí que são similares, né, ou réplicas, enfim, dos oficiais, podemos dizer assim, o Ivo homenageia a Apple, né? Então assim, pode ser que o preço do smartwatch Ivo 13, ele venha um pouquinho diferente sim, mas eu ainda arrisco a dizer que não vai ser tanta coisa não, tá? Mas isso é claro, a gente vai ter que aguardar para ver os rumores realmente finalizar. A gente sabe que a questão de data de lançamento do smartwatch Ivo 13, possivelmente, esse lançamento vai ser somente a partir do momento que a Apple disponibilizar o Apple Watch 6ª geração. Pode ser que eles estão aguardando isso também para fazer algumas melhorias. Tem a questão também da pandemia que está atrasando aí nesse todo o processo. Então assim, pode ser que quando o smartwatch Ivo 13 sair, o preço não seja aí tão absurdo, diferente dos outros. A gente pode ver nas outras versões, entre o 11 e o 12, por exemplo, a diferença de preço não é muita coisa não. No real aqui para o Brasil, para a gente, a diferença não chega nem a ser muitas vezes até de 50 reais de diferença, por exemplo, um do outro. A questão de tela, por exemplo, muita gente também se pergunta, será que realmente o smartwatch Ivo 13 virá com uma tela mais aproveitada, uma tela melhorada? Isso a gente não sabe também. Esse rumor a gente está aguardando. Pelo menos o que foi prometido para a gente lá no início, no ano passado, é que essa versão do smartwatch Ivo, agora que é o smartwatch Ivo 13, viria com uma tela maior. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas ainda, tá? Como eu falei anteriormente, o smartwatch Ivo, a linha Ivo, enfim, eles não vão trazer todas aquelas melhorias que a gente sempre espera nos smartwatches, em seus lançamentos agora com certeza não. Vem trazendo aos poucos sim, para que a cada dia eles possam ir melhorando, etc. Enfim, mas tudo de uma vez com certeza não vai trazer. Agora aquela opção de novas watch faces, pode ser sim que a Ivo possa deixar disponível sim a opção para você conseguir adicionar novas watch faces. Pode ser que eles façam igualzinho o Ivo 12 Lite, por exemplo, deixe essa opção ali para você adicionar e não deixe bloqueado, digamos assim, como no smartwatch Ivo 11, no 12, que não tem como de forma nenhuma você conseguir adicionar novas watch faces. Eu ainda deixo até uma dica, né? Quem sabe vocês podem aí, o pessoal da Ivo, enfim, fazer o seguinte, né? Ao invés de trazer muitas watch faces, como o do Ivo 12, por exemplo, 30 e 40 watch faces, deixa somente 10 e o restante deixa o espaço para o pessoal colocar foto, enfim, fica a dica aí para a Ivo. E ainda no papo de tela, a gente vai também na seguinte questão. Será que o tamanho da tela vai vir no tamanho de 40 e de 44 milímetros, ou somente no tamanho de 44 milímetros, né? Quem sabe aí pode ser que venha nessas duas opções, nessas duas versões. Igual eu falei para você anteriormente, pode ser que o Ivo 13 aí venha com duas versões ou uma versão só, tá? Tudo isso a gente vai ver mais para frente, mas eu acredito que de início ele vai lançar sim somente numa versão de 44 milímetros. Isso é minha opinião. Mas outra grande questão também é que muitas pessoas sempre perguntam, Será que vai vir com a mesma qualidade de tela, por exemplo, do smartwatch Ivo 12? A gente sabe, claro, está tudo provado aí que a tela do smartwatch Ivo 12, a qualidade de tela é bem melhor, né? Do que o smartwatch Ivo 11, por exemplo. A gente espera sim que no smartwatch Ivo 13 venha uma qualidade de tela bem melhor do que a do smartwatch Ivo 11, com certeza. Aí sim, vai agradar muita gente. Eu particularmente, eu prefiro a tela do smartwatch Ivo 12 do que a tela do smartwatch Ivo 11. E as pessoas também ficam naquele ponto, será que realmente vai ser o Ivo 13 ou vai ter um outro nome? É isso mesmo, tem tudo isso aí, tá? Realmente a gente não sabe exatamente, eu falo não sabe porque nós não temos a palavra final, tá bom? A gente não sabe exatamente se vai vir como Ivo 13 ou se vai vir como outro nome. Tudo isso eu vou te provar já já que eu vou te mostrar a imagem que vazou, mas antes eu posso confirmar que já tem um rumor certo aí, uma grande confirmação da questão do smartwatch Ivo. Ele vai vir com a opção aí de Wi-Fi liberado, tá bom? Está tudo confirmado agora sim, o smartwatch Ivo 13 vai ter a opção de Wi-Fi para você fazer a conexão, igual a opção aí que tem no Apple Watch. Você consegue acessar a rede Wi-Fi ali e acessa tranquilamente, enfim. Então aí se vai vir a opção de Wi-Fi, com certeza pode ser que venham muitas outras possibilidades dentro do smartwatch Ivo 13, né? Disponíveis aí para os usuários. A gente tem que aguardar, a gente fica ansioso, mas assim, do que esse Wi-Fi vai poder fazer dentro do smartwatch Ivo 13, enfim, com essa disponibilidade de funcionamento, a gente realmente não sabe. Mas está confirmado sim que o smartwatch Ivo 13 vai trazer essa conexão aí de Wi-Fi para todos os usuários do modelo da Ivo, do Ivo 13. E agora a gente vai mostrar para você a imagem que foi vazada desse suposto smartwatch Ivo 13. Você vê aí, olha, tem um Apple Watch Série 5 aí do lado, só para fazer uma breve comparação, mas aí você vê que tem logo o suposto Ivo 13, que está aí do lado, né? Está escrito como Ivo Série 5 Pro, né? Você vê aí, não está o Série 6, não está o Série 7, enfim. Está escrito como Ivo Série 5 Pro, por isso que a gente mantém aquela questão, né? Será que realmente vai vir como o Ivo 13 mesmo, vai vir com outro nome? Isso tudo a gente não sabe, vamos confirmar, tá bom? Mas se você der uma olhadinha mais para o lado aí, olha, está escrito aí music, né? Enfim, música. Essa questão de música é importante a gente falar também para vocês que o smartwatch Ivo 13, pelo menos o que foi confirmado e informado para mim lá atrás, no ano passado, foi de que o smartwatch Ivo 13, a nova geração do Ivo, né? Viria com o suporte de música aí independente. Como vai funcionar realmente tudo isso, eu não sei. Mas se vocês verem os nossos vídeos anteriormente aí, a gente já falou disso, de que o smartwatch Ivo teria um serviço de música independente, segundo foi prometido pela fabricante. Então, talvez, se realmente essa foto aí for realmente do suposto Ivo 13, ou da nova versão, da próxima versão do smartwatch Ivo, possivelmente, ela vai vir sim com o suporte de música. Se você der uma olhada no Ivo que você tem aí na sua casa, você vai ver que atrás está escrito, né? Lugar de music, está lá Bluetooth. Então, vamos ver aí. Quem sabe, realmente, pode vir com um sistema único de música aí do próprio smartwatch Ivo. Eu quero lembrar bem a você, mais uma vez, que não tem data prevista para o smartwatch Ivo 13 ou sua próxima versão, tá? Possivelmente, virá somente depois do lançamento do Apple Watch 6ª geração. E, é claro, não compre nesses anúncios até o momento de smartwatch Ivo 13 que está sendo vendido por aí. Tudo é uma simples enganação, tá bom? Mas deixa o seu comentário aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha em relação ao smartwatch Ivo 13, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e, com certeza, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.